Olha, gente, o cacho de banana, olha, já tem até banana madura E a gente vai tirar agora, gente, esse cacho de banana Outro cacho de banana, gente, grande, ó Uma moto passando também lá na rua, gente, em Vinora Olha, gente, o tanto de banana madura e os passarinhos já estavam comendo ele Tá pesado, né? Tá pesado, né? Cuidado Dá aqui esse facão Olha, gente, banana madura Eu vou comer uma já Olha, gente, o tanto de banana Banana com força Olha, gente, o pé de pepino Não desenvolveu muito, olha Já tá até amarelando Olha o outro também, amarelou Passou do ponto Porque eu não estava aqui, gente, eu estava viajando E ele tá morrendo Eu vou arrancar logo ele Olha, gente, eu arranquei o pé de pepino E deixei o pé de melancia Olha E ele já tem uma melancia Bem aqui assim, gente, olha Olha Ali tem outro pé também, gente E aquele pé não dá pra vocês ver direito Mas também, gente, já tem melancia nele E olha, gente, os machos estão todos amarelos Perdi, ó De tirar os machos Que estão todos amarelos E esse pé não tem que tirar Esse pé não tem que tirar Olha o pé de chicória E eu vou pegar, gente, olha Semente de cheiro verde Pra replantar Já tá até seca Olha, gente E olha, gente, meu pé de pimenta O pimentão não cresceu muito Olha Mas dá pra aproveitar, gente Eu vou colher ele E olha esse aqui, gente, também O bicho, eu acho que já tava comendo ele Tava querendo, eu acho que ia apodrecer também Olha Esse aqui é alfavaca, gente Que tá plantado aqui Aliás, não foi eu nem que plantei Gente, é semente, né Que cai, né E nasce Olha, gente Meus pés de tomate também Já começaram a produzir Olha Floração Tomate Aqui E olha E olha, gente Os pés de repolho Que eu plantei aqui E olha Vamos lá. Olha gente, e essa foi uma das colhetas que eu colhi hoje também. E um escove. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha se vocês gostarem do vídeo. E até o próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha se inscreva no canal.